E aí galera, eu tô trazendo aqui pra vocês o baixo Yamaha BB-1500A aqui gravado diretamente do celular, tá na MUMIX e vou mostrar pra vocês, esse baixo ele tem o mesmo pré do JP-1, né? então vou mostrar pra vocês todo o flat e vou mudar só aqui a chavinha do médio, né? ela tem três posições, que nem o JP-1 vamos se ligar na qualidade vou mudar agora vou mudar novamente aqui sensacional, cara MUMIX